Boa tarde rapaziada! Mais um vídeo! Mais uma semana! E desta vez viemos para Fátima, pertinho de Fátima. Não filmei Fátima porque aquilo é uma zona complicada, é chato, aquilo é tudo muito proibido e eu não quis estar abusado a só. E viemos aqui pertinho de Fátima a umas grutas, são as grutas da moeda. Tem aqui, a entrada é lá à frente, aqui tem um bloco de calcítico, que é um tipo de rocha. Não sei se vocês veem bem. E aqui é o parque de estacionamento. O parque de estacionamento, hoje como é segunda-feira, está um espetáculo que é estes dias que eu gosto mesmo de passear, não está ninguém para chatear a gente. A entrada para as grutas, a gente vem ver as grutas. Então a entrada é lá. Está bem ali. E vou tentar filmar o máximo que eu conseguir, não sei, lá dentro está muito escuro, não sei como é que vão ficar as imagens, não faço a mínima ideia. Vou beber agora aqui um cafezinho. Não é nenhum café, não explica nada. Já fomos ali ao WC, que é lá à frente. e agora fomos a uma lojinha fantástica, com coisas muito, muito, muito giras. E olha, se calhar vou pedir autorização para filmar lá dentro, para vos mostrar como é que é a loja. Vamos lá ver. Eu vou tentar. se não aparecer agora de seguida, as imagens é porque não tive autorização. Portanto, tchau, até já. Ah, deixaram, 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 a gente entrava. Oh, estamos na loja, e agora como é que vai ser? Que desgraça. Mas agora vamos, é assim, eu sei que já devem estar fartos de ver a minha cara feia, eu vou vos mostrar o que é que tem aqui, desde o início. Já agora, vamos desde o início, vamos ali para a frente, e eu vou filmar um bocadinho para vocês. Eu nem vou trocar, eu vou fazer assim, pronto. Assim. E assim está fixe, não é? Tem aqui uns anéis, ó, pulseiras, brincos, fios, olha aqui tão giro. É brutal. Pronto. Olá, areia. Oh. Fazia uma passagem rápida, só para vocês verem, como é giro. Aqui temos a nova, a ver de mais coisas para comprar, que ela já esteve em feirar. Como nós estamos muito perto de Fátima, ainda tem aqui muitas coisinhas dedicadas a Fátima, aos pastorinhos, ao Natal, anjinhos da guarda, ó, até espetacular. Mais anjinhos ali. Terços. Hihi. É uma loja fantástica, muito gira aqui, não é? E agora a seguir, olha aí, Nossa Senhora de Fátima, e agora a seguir, vamos então ali às grutas e vou ver o que é que se consegue filmar. Vamos lá ver se eu consigo filmar alguma coisa de jeito, porque aquilo deve estar muito escuro, não é? Então não sei como é que fica nas filmagens, mas vamos tentar ver o que é que vai acontecer. Ali, é onde nós vamos agora beber um cafezinho. aqui é o cafezinho. Ah, tem aqui outras coisas, porque a gente sai daqui, ainda tem aqui mais umas coisas, olha, sabonetes, tudo típico, olha, coisinhas para, para higiene pessoal, azeite, olha aqui azeite, mel, piripiri, conservas, e o café. Epa, isto está com um espaço espetacular, eu estou a durar, a durar, a durar, a durar, este bocadinho aqui, não é? Atenção. E aqui é muito giro, porque, nós pomos aqui, uma moeda, damos a volta, e sai, uma medalha. Ha! Viram? Ó, nós vamos fazer assim, pegamos, em 5 cêntimos, nesta, esta moeda, vai sair em medalha. Então, que a gente põe aqui, a moeda, 1 euro, aqui, agora temos que escolher, temos que escolher, olha, só pode até estar no 5 cêntimos, não, é melhor, a gente vai rodando, até fazer a medalha, que a gente vê. Está claro, e temos que acertar, 7 a com 7. Vai ela ali, perfeito. Agora, empolgou, já está, e agora, já está a fazer pressão. Agora tem que ser, certinho. E vai sair lá em baixo. A medalha. Já está, já olha, já está. Saiu. aquela moeda de 5 cêntimos, saiu assim, vou direitinho. Ah, não é giro? Foi aqui, a que nós escolhemos, Foi esta. Tem esses 3 modelos, escolhemos este. Muito fixe, muito fixe. Chegámos, aqui à entrada, nós viemos ali de cima, é onde eu filmei, aquela entrada, ali em cima. Agora estamos aqui em baixo, tem de falar baixinho, por faz aqui um eco, mas, agora vamos esperar pelo senhor, que é um guia, vai nos levar, então, a visitar a gruque. Vamos lá ver, como é que fica, mas agora vou já dar aqui, uma volta, para vocês verem. Bem, isto, isto é o que está lá, na gruta, que se vai encontrando na gruta, ao dentro. isto é o que nós viemos lá ver, nós vamos fazer o percurso, vamos com a entrada, aqui, onde nós estamos agora, depois vamos por aqui fora, isto é tudo, tudo, tudo baixo de terra, fazemos isto tudo, para quem quiser ver depois, ó, aqui, tem aqui, se quiserem fazer pausa, podem fazer pausa, já está, aqui está. Vamos lá, vamos começar agora. nós viemos dali, não se via muito bem, porque, eu não tinha, aqui a câmera configurada, mas, é o que se é o nosso dióxido que é bom, portanto, vamos subir para não investigar, durante a pesquisa, e, aqui, 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 vamos aproveitar. Hum? Não, eu estava a ouvir, eu estou a ouvir tudo, eu vou um bocadinho mais atrasado, mas, é, mas eu espero que, tem que ser prestado o único, ah, é, é, tem questões de segurança, sim, tem que ser, é, 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 ainda bem que o grupo é muito grande, então, pode ir sem dólar, não pode ir, não, está tudo aqui, é, tit em cima, mit em baixo, sim, esta lactite tetro, esta lactite tetro, em inglês dizem, tits hanging, portanto, estão pedreirinhas, ali, são os estalactites, e aqui, por exemplo, em baixo, temos os estalactites, ali, por exemplo, só se for um estragal, o estragal, é, 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 antigas, e porcelanas, os ossos, eram todos brasileiros, está bem, ali, eu estava o senhor a explicar, que era, aqui a entrada natural da gruta, depois eles deixam por aqui, em rapel, até aqui abaixo, da gruta, está bem, eur обычно, hoje, eu digo, agora, deve-se, estragal, chenco, tudo, tudo, são todos, por exemplo, e grandes mod одну Passama, sempre, sabe, sobre razão, tenho, terceira, Obrigado. A gruta foi encontrada lá em cima, tem outro algar, em 1971, dois caçadores entraram atrás de uma pamposa, descobriam que não havia grutas da moeda, portanto, 71. Esta é a parte mais escavada da gruta, tem um algar ali, outro algar aqui, e nós sabemos que a água andou aqui em movimento descendente, mas também teve movimentos de entupir a gruta e a água sair e escavar ascendente. Ao longo de milhões de anos foram muitas as dinâmicas aqui. E tinha um pouco serviço e a ideia era criar protocolos para que uma criança brasileira ou sénior pudesse também visitar. E neste momento já tem um serviço melhor e privatizado. Sim, a gente tem o mesmo que está arquivado, com a perna, tudo bonitinho, com o mesmo escuro. Olha lá, já começa a apertar. Fica para o Nico. Olha lá, já começa a apertar. Fica para o Nico. Vem aqui. Fica para o Nico. Fica para o Nico. Fica para o Nico. não sei, mas Este é um penteco. Esta peça aqui, este estalacomite, tem 80 mil anos. Aqui está um cabo mais escuro, mas já se fez logo. Este cubo não tem foco, não tem foco. Tocou, estou preto. Estamos quase a acabar. Essa cor é mais vermelhona, não é? O vermelho, novamente, é essa argila com ferro, arnésio, potássio. E por isso é que fica bem vermelho. Queria vos dizer também que a gruta é privada, para que vocês tenham consciência. Tudo o que é feito aqui dentro é feito com investimento privado. Nós só vivemos das entradas. Por isso, muito obrigado por terem comprado as entradas e não terem pedido desconto. Portanto, pessoal, chegámos ao fim de mais uma viagem, de mais um passeio, desta vez foi nas grutas. Tenho muita plateia hoje, portanto estou muito nervoso. Mas para perder este nervosismo, os senhores foram hiper simpáticos. E o que é que eles me vão oferecer? Oferecer! Vejam bem, grandes doidões, nem sabem o bêbado que eu sou. Um licorzinho. Muito obrigado. O senhor também estava a tremer, portanto não sou o único. E o bolinho para acompanhar. Vou ter que tirar a máscara. Mas eu já vou. Pronto. Exato, este licor é feito à base de uva branca, mel e ervas aromáticas. E para complementar, um lindo dia a todos os santos. Muito bem. Pronto. Pessoal, espero que tenha aberto o apetite a vocês. Saúde, paz e até ao próximo vídeo. Tchau!